A Paz do Senhor! Sejam bem-vindos, bem-vindas a nossa leitura diária da Palavra de Deus. Nós estamos lendo a Bíblia toda ao longo desse ano e estamos lendo pequenas porções diárias. E hoje é o dia 29 de janeiro e nós vamos ler os seguintes textos. Êxodo capítulo 8, versículo 1 até Êxodo capítulo 9, versículo 30 e 5. Depois nós vamos ao Novo Testamento em Mateus, Mateus capítulo 19, dos versículos 13 até o 30. Depois nós vamos no Salmo de número 24 e leremos Salmo 24, dos versículos 1 até o 10. E depois nós vamos a Provérbios, Provérbios capítulo 6, versículos de 1 a 5. E esses textos que eu acabo de dizer a vocês estão aparecendo aqui na tela desse vídeo. Você pode anotá-los para fazer a leitura na sua Bíblia ou simplesmente ouvir aqui a leitura que nós estamos fazendo. Também aqui na descrição do vídeo há dois links. Um é do nosso Instagram, onde nós compartilhamos os posts da leitura e queremos te convidar a nos seguir lá no Instagram. Pastor Luiz Lopes, você me siga lá, vai fazer parte ali também da nossa família ali no Instagram. E também lá no Telegram nós temos um grupo onde nós publicamos textos e outras coisas relacionadas à leitura da Palavra de Deus. E vai ser uma bênção ter você conosco. Que Deus abençoe a nossa leitura e abra o seu coração, pois Deus vai falar com você através daquela que é imutável, que não muda, mas que é atual. E Deus vai falar com você através da sua Palavra. Vamos ler a poderosa Palavra de Deus. Está escrito assim em Êxodo capítulo 8, versículo 1. Então o Senhor disse a Moisés, volte ao faraó e anuncie. Assim diz o Senhor, deixe meu povo sair para me adorar. Se você se recusar a deixá-lo sair, enviarei uma praga de rãs sobre todo o teu território. O rio Nilo fervilhará de rãs. Elas subirão do rio e invadirão seu palácio e até mesmo seu quarto e sua cama. Encontrarão nas casas de seus oficiais e também na de seu povo. Saltarão para dentro dos fornos e das tigelas de amassar pão. As rãs avançarão sobre vocês, sobre seu povo e sobre todos os seus oficiais. O Senhor também disse a Moisés, diga a Arão, estenda a vara que trazem sua mão sobre todos os rios e canais e açudes do Egito e faça subir rãs sobre toda a terra. Arão estendeu a mão sobre as águas do Egito e as rãs subiram e cobriram toda a terra. Os magos, porém, usaram suas artes mágicas para imitar a praga e também fizeram aparecer rãs sobre toda a terra do Egito. Resolveu o problema e eles não resolviam, eles só aumentavam o problema, né? Ai, meu Deus! Então o faraó convocou Moisés e Arão e disse, supliquem ao Senhor que afaste as rãs de mim e de meu povo. Deixarei seu povo sair para oferecer sacrifícios ao Senhor. Pois a escolha, pois escolha a hora, respondeu Moisés. Diga-me, quando deseja que eu suplique pelo faraó, por seus oficiais e por seu povo? Então o faraó e suas casas ficaram livres das rãs e elas permaneceram apenas no rio Nilo. Que seja amanhã, disse o faraó. Será como o faraó disse, respondeu Moisés. Então saberá que não há ninguém como o Senhor nosso Deus. As rãs deixarão o faraó e suas casas, seus oficiais, seu povo permanecerão apenas no rio Nilo. Moisés e Arão saíram do palácio do faraó. E Moisés clamou ao Senhor a respeito das rãs que lhe havia mandado para afligir o faraó. O Senhor fez exatamente conforme Moisés havia dito. Todas as rãs nas casas, nos pátios e nos campos morreram. Os egípcios as ajuntaram em montões e um fedor terrível encheu a terra. Mas, quando o faraó percebeu que a situação havia melhorado, seu coração se endureceu e ele se recusou a dar ouvidos a Moisés e a Arão. Como o Senhor tinha dito, ele não fez nada. Então o Senhor disse a Moisés, Moisés, diga a Arão, estenda a vara e bata no chão. O pó se transformará em enxames de piolhos e toda a terra do Egito. Assim vai acontecer. Moisés e Arão assim o fizeram. Quando Arão estendeu a mão e bateu no chão como a vara, piolhos infestaram toda a terra e cobriram os egípcios com seus animais. Todos. Todo o pó da terra do Egito se transformou em piolhos. Os magos do faraó tentaram fazer o mesmo com suas artes, mas não conseguiram. E os piolhos cobriram tudo, tanto as pessoas como os animais. Isso é o dedo de Deus, exclamaram os magos ao faraó. Mas o coração de faraó continuou endurecido, recusou-se a ouvi-los como o Senhor tinha dito. Em seguida, o Senhor disse a Moisés, levante-se cedo, amanhã, e coloque-se diante do faraó, quando ele descer ao rio. Diga-lhe. Assim diz o Senhor, deixe meu povo sair para me adorar. Se você se recusar, enviarei enxames de moscas sobre você, seus oficiais e seu povo, e sobre todas as casas. Os lares dos egípcios e todo o chão ficarão cheios de moscas. Desta vez, porém, pouparei a região de Gózen, onde meu povo vive. Lá não aparecerão moscas. Então você saberá que eu sou o Senhor, e que eu estou presente, até mesmo no meio de sua terra. Farei clara distinção entre o meu povo e o seu. Esse sinal acontecerá amanhã. O Senhor fez exatamente o que disse. Um denso enxame de moscas encheu o palácio de faraó, a casa de seus oficiais. Todo o Egito ficou em estado de calamidade por causa das moscas. O faraó mandou chamar Moisés e Arão e disse, Vão e ofereçam sacrifícios ao seu Deus, mas façam-no aqui mesmo, nessa terra. Não seria certo, respondeu Moisés. Os sacrifícios que oferecemos ao Senhor, nosso Deus, são detestáveis aos egípcios. Se apresentarmos aqui mesmo nossos sacrifícios, que os egípcios consideram detestáveis, eles nos apredejarão. Para oferecer sacrifícios ao Senhor, nosso Deus, precisamos fazer uma viagem de três dias ao deserto, como ele ordenou. Podem ir, respondeu o faraó. Deixarei que viajem ao deserto para oferecer sacrifícios ao Senhor, seu Deus. Mas não se afastem demais e supliquem por mim. Moisés respondeu, assim que sairmos de sua presença, suplicaremos ao Senhor. E amanhã, os enxames de moscas deixarão o faraó, seus oficiais e todo o seu povo. Mas fique avisado, ó faraó, de que não deve mentir novamente, recusando-se deixar o povo sair para sacrificar ao Senhor. Moisés saiu do palácio do faraó e suplicou ao Senhor que removesse todas as moscas. O Senhor atendeu a Moisés e fez os enxames de moscas deixarem o faraó, seus oficiais e seu povo. Não restou uma mosca só. Mas o coração de faraó se endureceu outra vez e ele se recusou a deixar o povo sair. Eita nóis! O Senhor ordenou a Moisés, volte ao faraó e diga-lhe, assim diz o Senhor, o Deus dos hebreus, deixe meu povo sair para me adorar. Se você continuar a detê-lo e a recusar-se a deixá-lo sair, a mão do Senhor ferirá com uma praga mortal todos os animais, cavalos, jumentos, camelos e ovelhas. Mais uma vez, porém, o Senhor fará a distinção entre os animais dos israelitas e dos egípcios. Não morrerá um só animal de Israel, pois o Senhor já definiu quando a praga começará. Amanhã o Senhor ferirá a terra. O Senhor fez como tinha dito, na manhã seguinte todos os animais dos egípcios morreram, mas os israelitas não perderam um só animal. O faraó mandou investigar e confirmou que o povo de Israel não havia permitido, ou não havia perdido um só animal. Ainda assim, o coração de faraó permaneceu endurecido e ele continuou recusando a deixar o povo sair. O Senhor disse a Moisés e a Arão, Moisés deve lançá-las no ar, diante dos olhos de faraó. As cinzas se espalharão sobre a terra do Egito, como poeira fina, e provocarão feridas purulentas nas pessoas e nos animais em todo o Egito. Então, Moisés e a Arão pegaram um punhado de cinzas de um forno de olaria e se colocaram diante de faraó. Quando lançou-as ao ar, Moisés, as cinzas, e surgiram feridas tanto nas pessoas como nos animais. Nem mesmo os magos conseguiram permanecer diante de Moisés, pois surgiram feridas neles e também em todos os egípcios. Mas o Senhor endureceu o coração de faraó e, como o Senhor tinha dito a Moisés, o faraó se recusou a ouvir. O Senhor disse a Moisés, Amanhã, levante-se cedo e vá até o faraó e diga-lhe, Assim diz o Senhor, O Deus dos Hebreus, Deixe meu povo sair para me adorar. Oh, que homem difícil, gente! Do contrário, enviarei mais pragas sobre você, seus oficiais e seu povo. Então você saberá que não há ninguém como eu em toda a terra. A esta altura, eu poderia ter estendido minha mão e ferido você e seu povo com uma praga que os apagaria da face da terra. Mas eu o poupei a fim de lhe mostrar meu poder e propagar meu nome por toda a terra. Ainda assim, você se exalta sobre meu povo, recusando-se a deixá-lo sair. Por isso, amanhã a esta hora, enviarei uma tempestade de granizo mais devastadora de toda a história do Egito. Rápido, mande seus animais e seus servos deixarem os campos e procurarem abrigo. Quando o granizo cair, todas as pessoas e animais que estiverem ao ar livre morrerão. Alguns dos oficiais de faraó se aterrorizaram com o que o Senhor tinha dito. Sem demora, recolheram seus servos e animais dos campos. Mas aqueles que não deram atenção à palavra do Senhor deixaram seus rebanhos e servos no campo. Então, o Senhor disse a Moisés, estenda a mão em direção ao céu, para que caia granizo sobre toda a terra do Egito. Sobre as pessoas e sobre os animais, sobre todas as plantas em toda a terra do Egito. Moisés estendeu a vara em direção ao céu e o Senhor mandou trovões e granizo, além de raios que caíram sobre a terra. O Senhor enviou uma horrível tempestade de granizo sobre todo o Egito. Nunca em toda a história do Egito houve uma tempestade como aquela, com granizo tão devastador e raios tão constantes. A chuva de granizo deixou toda a terra do Egito em ruínas. Destruiu tudo o que estava no campo. Tanto as pessoas, como os animais e plantas e até mesmo as árvores foram despedaçadas. O único lugar em que não caiu granizo, adivinhe, a gente não pode adivinhar, né? Foi a região de Gózen, onde viviam o povo de Israel. Então, o faraó mandou chamar Moisés e Arão. Desta vez eu pequei, disse ele, o Senhor é justo e seu povo, o Senhor é justo e eu e meu povo somos culpados. Por favor, supliquem ao Senhor que ele ponha fim a tempestade horrível de trovões e granizos. Já chega? Eu os deixarei ir, não precisam mais ficar aqui. Moisés respondeu, assim que eu sair da cidade, estenderei as mãos ao Senhor, os trovões e o granizo cessarão. E o faraó saberá que a terra pertence ao Senhor. Mas sei que o faraó e seus oficiais ainda não temem ao Senhor. Todo o linho e a cevada foram destruídos pelo granizo, pois a cevada estava na espiga e o linho em flor. O trigo comum e o trigo candeal, porém, foram poupados, pois ainda não tinham brotado do solo. Moisés deixou a corte de faraó e saiu da cidade. Quando estendeu as mãos ao Senhor, os trovões e o granizo cessaram e a chuva torrencial parou. Ao perceber que a chuva e o granizo e os trovões haviam cessado, O faraó voltou a pecar e seu coração mais uma vez se endureceu, assim como o de seus oficiais. Uma vez que seu coração continuava endurecido, o faraó se recusou a deixar o povo sair, como o Senhor tinha dito por meio de Moisés. Oh, dificuldade, hein? Agora vamos a Mateus capítulo 19, dos versículos 13 ao 30. Mateus 19, 13 diz assim, Um homem veio a Jesus, Mestre, que boas ações devo fazer para obter a vida eterna? Para que me... Por que me pergunta sobre o que é bom? Perguntou Jesus. Há somente um que é bom. Se você deseja entrar na vida eterna, guarde os mandamentos. Quais? Perguntou o homem. Jesus respondeu, Não mate, não cometa adultério, não roupe, não dê falso testemunho, honre seu pai e sua mãe, ame seu próximo como a si mesmo. Tenho obedecido todos esses mandamentos, disse o homem. O que mais devo fazer? Jesus respondeu, Quando o homem ouviu isso, foi embora triste porque tinha muitos bens. Então, Jesus disse a seus discípulos, Eu lhes digo a verdade. É muito difícil um rico entrar no reino dos céus. Digo também, é mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha que um rico entrar no reino dos céus. Ao ouvir isso, os discípulos ficaram perplexos e perguntaram, Então, quem pode ser salvo? Jesus olhou atentamente para eles e respondeu, Para as pessoas isso é impossível, mas tudo é possível para Deus. Então, disse Pedro, Deixamos tudo para segui-lo. Qual será a nossa recompensa? Jesus respondeu, Eu lhe garanto que, quando o mundo for renovado e o filho do homem se sentar em seu trono glorioso, Vocês, que foram meus seguidores, também se sentarão em doze tronos para julgar as doze tribos de Israel. E todos que tiverem deixado casa, irmãos, irmãs, pai, mãe, filhos e propriedades por minha causa, receberão em troca cem vezes mais e herdarão a vida eterna. Contudo, muitos primeiros serão os últimos e muitos últimos serão os primeiros. Salmo de número 24, dos versículos 1 ao 10, diz assim, A terra e tudo que nela há são do Senhor. Olha aí, preste atenção, hein? O mundo e todos seus habitantes lhe pertencem. Pois, sobre os mares ele edificou os alicerces da terra, e sobre as profundezas do oceano a estabeleceu. Quem pode subir ao monte do Senhor? Quem pode permanecer em seu santo lugar? Ah, somente os que têm as mãos puras e o coração limpo, que não se entregam aos ídolos e não juram em falso. Eles receberão a bênção do Senhor e a justiça de Deus e a justiça do Deus de sua salvação. São esses os que buscam e adoram em Tua presença, ó Deus de Jacó. Abram-se portões da cidade, abram-se antigos portais, para que entre o rei da glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor invencível nas batalhas. Abram-se portões da cidade, abram-se antigos portais, para que entre o rei da glória. Quem é o rei da glória? O rei da glória é o Senhor dos exércitos. Ele é o rei da glória. Aleluia! Agora nós vamos a provérbios capítulo 6. Provérbios 6, dos versículos 1 até o 5. Meu filho, olha Deus falando aí a você o coração, meu filho e minha filha. Meu filho, se você aceitou ser fiador de seu amigo, ou se concordou em garantir uma dívida de um estranho, se caiu numa armadilha por causa do acordo feito, e se está preso por suas palavras, siga meu conselho. E livre-se dessa obrigação, pois você se colocou nas mãos de seu amigo. Procure-o, omilhe-se, e insista com ele. Não deixe para amanhã. Não descanse enquanto não resolver essa situação. Livre-se como a gazela que escapa do caçador, como o pássaro que foge da rede. Esta é a palavra de Deus. E em nome de Jesus, que ela produza no seu coração grandes frutos. Frutos estes que te levem para viver uma eternidade gloriosa na presença de Deus. Em nome de Jesus, que você possa aplicar essas palavras ao seu coração. E nós nos veremos amanhã na nossa próxima leitura, que tem sido maravilhosa, né? Então chame alguém para ler junto com você. E também não se esqueça de se inscrever aqui no canal, se você ainda não fez. E de nos seguir lá no meu Instagram, e também no meu Telegram. Os links estão aqui na descrição desse vídeo. Deus te abençoe, e até amanhã. E também não se esqueça de se inscrever aqui no canal.